Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha, para a gente estar sempre aqui interagindo com você, que quando você aciona o sininho, o YouTube entende que você quer ver os nossos vídeos, né? O nosso conteúdo aqui no canal JNTV. Estamos aí agradecendo o Brasil inteiro, né? Sempre recebendo comentários, né? Sempre recebendo elogios aqui no canal. Ficou muito feliz. E hoje nós temos aqui um vídeo do nosso querido cantor Cristiano Neves, que mandou com exclusividade aqui para o canal JNTV. Ele conta um pouquinho da história dele. Ele faz um breve relato da saída dele da Bahia para São Paulo, né? E não foi fácil, não. Foi uma vida muito difícil, né? Foi uma carreira com muito suor, né? O nosso cantor comeu o pão que eu... Não vou falar a palavra, mas foi muito complicado para ele. E hoje, né? O Cristiano Neves é um artista conhecido em todo o Brasil e também em alguns países estrangeiros também. Na Argentina, nos Estados Unidos, Bélgica, né? Parte da Europa. Ele é muito conhecido, ele é muito querido por esse público, né? Que aclama o cantor, que aplaude o cantor, que comenta tudo que o Cristiano Neves posta na internet. Ele tem uma resposta imediata, né? Neste vídeo aqui, ele conta a história dele, a saída dele da Bahia. Enfim, ele relata um pouco da sua carreira, quantos discos gravados. Ele vai contar a história certinho e no final do vídeo, praticamente, ele tem um posicionamento político. Pensa politicamente, né? Ele também tem as suas ideias políticas, né? E ele relata isso também aqui neste vídeo. Vamos então ver o vídeo do cantor Cristiano Neves. Depois a gente volta para fechar aqui o nosso conteúdo. Vamos rodar. Olá, gente. Beleza? Cristiano Neves. Sou natural de Barro Alto. Vem Barro Alto, Alto da Vereda, município de Pernambuco, próximo de Irecena, Bahia. Estou em São Paulo há mais de 40 anos. Sou cantor, compositor. Tenho mais de 40 CDs gravados. Oito DVDs. Já viajei o país todo fazendo show. Moro em São Paulo há mais de 40 anos, como eu falei. E tem muita gente aqui me perguntando, né? Para quem eu vou apoiar nas eleições da presidente que está vindo aí. O que vocês acham que é? Eu sou do lado do pobre, do humilde, da classe média alta, um pouco da alta, né? E da baixa. Então, quem me colocou aqui? Quem me colocou aqui foi o pobre. Uma pessoa humilde que luta para comprar um CD, luta para ir ao show, né? Se arrasta por ali. Porque eu sei o quanto é difícil. Quando eu era, antes de cantar, eu sofria para ir no show de um artista. Então, quem vocês acham que eu vou apoiar? Claro que é o Lula, né? Estou do lado de vocês, com certeza. Então, se vocês me colocaram aqui, onde eu estou, eu agradeço primeiro a Deus e a vocês, né? Então, vocês podem ficar cegados que eu estou do lado de vocês. Vou apoiar o Lula, tá? Com todo o respeito ao pessoal do Bolsonaro. Eu sei que muita gente vai falar, ah, mas emalhecimento político é assim mesmo, entendo. Então, eu sou do lado do pobre, com classe média, baixa e um pouco da alta. Cada um de nós temos o nosso posicionamento político e isso tem que ser respeitado, é claro, né? Cada um tem a sua ideia, né? De um governo, de um prefeito, de um vereador, enfim, de um país, né? De um governante. Está aí o posicionamento, né? A ideia dele, do Cristiano Neves, né? Ele é PT, ele é Lula. Se você tem a sua opinião também, respeito e respeitamos. Todos nós teremos que respeitar, até porque nós vivemos um país de democracia. Um país democrático. Cada um tem as suas ideias e essas ideias são respeitadas, não é? Gente, é isso e pronto. Cada um tem a sua ideia política, o seu posicionamento e a gente tem que respeitar. Eu tenho o meu partido, você tem o seu partido. Então, você tem que ver o que é melhor para o Brasil. Se você acha que o candidato A é bom, você tem que votar no candidato A. Se você vê se o candidato B é bom, vote no candidato B. Mas, a situação que a gente vive o Brasil hoje não é fácil. Está complicado, está difícil, né? Mas vamos, fechando o nosso vídeo por aqui, agradecer a Deus em primeiro lugar. E também, o seu carinho, a sua atenção comigo aqui no canal JNTV. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, ele há de querer. Tchau, tchau.